Muita gente busca novas opções de fontes de renda no meio rural, mas a maioria acaba entrando nas criações mais tradicionais, como gado, galinhas, porcos ou leite. Porém, pouca gente sabe, mas existem criações bem diferentes que podem dar bem mais lucro dependendo do caso. Eu estou falando das criações de animais exóticos. Esses tipos de criações são raras, mas quase sempre lucrativas. E por isso, nesse vídeo, vamos conhecer 6 criações de animais exóticos que podem dar muito dinheiro até mesmo em pequenas propriedades. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Avestruz Chamada de Estrutiocultura, a criação de avestruz segue como uma fonte de renda promissora no Brasil. Além disso, a ave pode ser transformada em lucro pela comercialização da sua carne, ovos, couro e plumas e penas. Sua carne é saborosa, com textura parecida com a bovina. Sua vantagem está no baixo teor de gordura, sendo uma opção para quem busca uma alimentação mais saudável. Além disso, a carne chega a ter o dobro de ferro encontrado na carne de vaca. E o bom para quem cria é que é necessário um espaço muito menor do que se precisaria para a criação de gado. Portanto, é uma ótima opção para propriedades não tão grandes. Para iniciar a criação dessa ave como uma atividade comercial, é indicado um mínimo de 10 casais. O preço por animal, dependendo do local, começa em R$ 2.500. Um avestruz saudável se move de forma natural, não tem machucados, as penas estão em boa aparência e não é excessivamente agressivo. Criação de Huss Pode até parecer estranho, pois provavelmente você não conhece ninguém que crie Huss. Mas o Brasil é o segundo maior criador de Huss do mundo. O primeiro é Taiwan, mas existe uma diferença. Na Ásia, as criações são semi-intensivas e as Huss ficam soltas. Enquanto no Brasil, os ranários adotam o sistema de confinamento. Os iniciantes na produção de Huss não precisam investir alto. Para começar uma criação, basta um tanque para o desenvolvimento dos girinos e 10 baias de crescimento em uma pequena área. Apesar do segundo lugar no mundo, a produção brasileira ainda é relativamente pequena quando comparada a outras culturas. São apenas alguns grupos de criadores brasileiros que encaram o desafio da criação de Huss, que já tem sua carne no cardápio de alguns restaurantes do país. No Rio de Janeiro, quatro tipos de pratos são servidos com a carne de rã no estilo de comida chinesa. Segundo um dono de restaurante, esse alimento ainda é para poucos, pois a carne não é barata. Os dados da produção de Huss ainda são imprecisos. O último levantamento oficial do IBGE de 2016 fala em 160 toneladas ao ano. Mas há quem diga que esse número seja três vezes maior. Em Cachoeiras de Macacu, município do Rio de Janeiro, um criadouro de rãs lida com os desafios da produção. O desenvolvimento das rãs depende muito do clima, porque elas mudam a temperatura do corpo de acordo com o ambiente, o que as torna muito sensíveis. Não existe ração própria para rãs, e por isso elas são alimentadas com ração para peixes carnívoros. São consumidos 4 quilos de ração para produzir um de carne. De 15 em 15 dias, uma parte dos girinos é pesada para que o cálculo de ração seja feito. Um tanque no local tem cerca de 7 mil girinos. Fazenda de Cobras A criação de serpentes ainda não é muito praticada no Brasil. Apesar disso, a extração de veneno desses répteis é um negócio vantajoso devido ao elevado valor de mercado dessas substâncias, principalmente para o mercado farmacêutico. O veneno é composto por misturas biológicas complexas de toxinas, enzimas e outras substâncias ativas. Além disso, concentra componentes com funções essenciais na coagulação sanguínea, pressão arterial, agregação plaquetária, transmissão dos impulsos nervosos, funções analgésicas e até anticancerígenas. Muitas outras utilidades para o veneno ainda têm sido pesquisadas, com estudos já avançados no assunto. Entre os principais motivos para a pouca exploração desse nicho está o fato dessa atividade ser exótica, que a princípio causa estranhamento, principalmente pelo fato de a serpente ser um animal temido por muitos. Configura-se também como um negócio com pouca informação instrucional. Outro empecilho para sua disseminação são as exigências dos órgãos ambientais, que fiscalizam rigorosamente práticas desse caráter, que envolvam animais silvestres. Mas não se engane com seu alcance limitado, pois de fato essa é uma área lucrativa. Por contribuir muito com pesquisas farmacêuticas e ser uma atividade restrita, que poucos dispõem, seu valor de mercado é excelente. Para se ter ideia, apenas 1 grama de veneno de cobra das espécies cascavel e jararaca custa em média 800 reais, e o da coral chega a custar 8 mil reais. Cada animal come apenas um camundongo por mês e recebem atenção de um médico veterinário mensalmente. A extração do veneno pode ser feita a cada 30 dias, período suficiente para a recuperação do animal, por técnicos especializados. O material é vendido para laboratórios da Alemanha, Suíça e Estados Unidos, e a procura pelo veneno é muito grande. Jacaré Muita gente também nem imagina que existam criatórios de jacarés por aí, mas eles existem e não são poucos. Os jacarés são répteis que habitam água doce. Os países que mais consomem carne de jacaré são a Bolívia e a Colômbia. No Brasil, há 6 espécies. O jacaré paguá ou jacaré anão, jacaré açu, jacaretinga, jacaré coroa, jacaré do pantanal e jacaré do papo amarelo. O criador de jacarés e médico veterinário, Glyn, explica que tudo começou com um projeto de preservação da Universidade de São Paulo, a USP, e acabou evoluindo para o uso comercial da espécie. O criatório dele fica em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, e por lá são criados os jacarés da espécie papo amarelo, nativos da Mata Atlântica, que são utilizados com a devida autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente para o fornecimento de carne e couro dos filhotes. Para alimentar os jacarés, o criador conta que utiliza frango de descarte e uma ração própria duas vezes por semana. Na fase de hibernação, que ocorre entre abril e agosto, no entanto, a alimentação do organismo do jacaré é feita apenas pela gordura acumulada no próprio corpo do animal. Os filhotes, no entanto, recebem alimentação todos os dias. Segundo dados do Ibama, há 37 criatórios legais no país. Apenas no estado de São Paulo, nove criadores são credenciados pelo órgão, e apenas um frigorífico tem autorização para realizar os abates. O que demonstra números bem modestos em comparação com os países vizinhos como Colômbia e Bolívia, que são os maiores produtores mundiais. Criação de abelhas A apicultura não é uma criação tão exótica quanto as outras que eu citei, mas muita gente se esquece dela quando pensa em procurar uma nova fonte de renda no meio rural. Para o produtor rural, o mel pode ser uma fonte de renda importante, especialmente em regiões onde a agricultura tradicional enfrenta desafios, como condições climáticas desfavoráveis, falta de recursos hídricos e solo inadequado. Nesse sentido, a apicultura ajuda o agricultor a diversificar a produção agrícola e contribuir para a sustentabilidade da propriedade. Além disso, há uma relação benéfica entre essas polinizadoras e a agricultura, pois seu tamanho equilibra os cultivos e aumenta a produtividade no campo. No entanto, para promover uma apicultura eficiente, é necessário cuidar da qualidade de vida das abelhas. Então, essa pode ser uma ótima opção para aqueles que já têm outras culturas e também para aqueles que querem focar totalmente na criação de abelhas. Aves de rapina As aves de rapina são espécies carnívoras que possuem características semelhantes entre si, tais como bicos recurvados e pontiagudos, garras fortes e visão de longo alcance. Entre elas estão os falcões, águias, gaviões, abutres, corujas, entre outros, alimentando-se de grandes artrópodes, peixes, anfíbios, pequenos mamíferos e pequenas aves. E quem pensa que essas aves existem apenas em locais longes e selvagens está enganado, pois no Brasil existem diversas fazendas e criadores de aves de rapina. A falcoaria é uma arte milenar considerada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. No Brasil existem algumas escolas que ensinam essa arte, mas é na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que está sediada a Escola Nacional de Falcoaria, a Enfalco, pioneira no país a disseminar esse esporte, que antes era privilégio apenas entre reis e nobres, um verdadeiro símbolo antigo de status. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!